Bom, pessoal, esse lugar top que você está vendo aqui, lindo, maravilhoso, aqui é a piscina natural de Patacho. Patacho é uma praia em Porto de Preda, na Rota do São Miguel dos Milagres, na Rota dos Milagres, né? E eu vou fazer um detectorismo aqui e você vai me acompanhar nessa maravilha, nessa expedição fantástica que é aqui, nesse lindo, linda praia, lindo mar, né? Porque aqui na realidade não é a praia, é o mar. Então quando a maré está baixa e aí estão as piscinas naturais, eu já estou aqui fazendo um detectorismo. Isso aqui é a imagem aérea do drone do nosso amigo Cássio, lá de Brasília, DF, que está aqui fazendo essa filmagem aqui e me presenteando. E eu vou fazer uma caçada e com certeza aqui vai ter belos achados e você me acompanha até o final pra você ver a maravilha de espetáculo, que espetáculo que é a maravilha esse lugar aqui. Então assim, não tem nem palavras pra falar, fica encantado. Então acompanha o vídeo até o final, não saia, compartilhe, deixa o like e deixa um comentário também. Isso aqui é a Rota dos Milagres, praia de Patacho, mas aqui é a piscina natural de Patacho. Aqui o meu amigo pastel piloteiro. É lancheiro que falou é piloteiro mesmo? Jangadeiro. Jangadeiro, rapaz. Aqui o meu amigo pastel é o jangadeiro. Ele levou nós aqui pras piscinas naturais. Aqui tem um casal aqui, uma família aqui, ó. Oiê. Vocês são de onde? Brasília. De Brasília, olha só. Aquela linha mineira, lá das Minas Gerais, ó. Nossa, aqui é a galera que é nossa. Aqui no Cia da Aventura. Olha lá as pousadas, o lugar top aqui. Nós estamos nas piscinas naturais, no Mar de Alagoas. Aqui é São Miguel dos Milagres, ó. Patacho, Patacho. Pertence a Porto de Pedras. Olha só, que maravilha. Aqui vai outra jangada. 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 Não vai, não vai, não vai, não vai. Só vai o ouro. Vem aí. Vai sair agora. Segura aqui, talvez. De 44, 46, 45. Eu acho que saiu aqui. Graças a Deus, meu Deus, uma linda aliança. Acho que é um gold, hein? Deu gold. Graças a Deus. Lindo, lindo, maravilhoso. Não, não vai, não vai. Seja agora. Vete. Não. Divisos. Vem. Vem. Um, dois, três. Vem. Vem. Tuvam. Vem. Vai Saúde. Vem. 29, 30 aqui pode ser um lácteo ou uma tampa mais uma tampa uma tampa ainda não saiu, está aqui embaixo acho que 10 centavos 10 centavos mas tem outro sinal aqui ID 91, mas é, está variando, pode ser moeda de novo pode ser moeda que está cortando não está aqui embaixo não está aqui não está aqui não está aqui O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Será que é outra linhacinha? Eu acho que saiu aqui. Olha, graças a Deus, outra linhacinha, gente. Meu Deus é maravilhoso. E é um ouro. Olha só que uma pedra, Jesus. Graças a Deus, meu Deus. Que lindo. Meu Deus é maravilhoso. Meu Deus é maravilhoso. Meu Deus. Meu Deus é maravilhoso. Vamos lá. Meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. É só uma tapa, não é um tesouro O senhor já viu a imagem aí, garganta, tá? Não, veio um ID aqui, olha Aqui é uma numeração, essa numeração é o ID Aí aqui é uma tampa ou lágrima Ó, saiu, tá vendo? Tá aqui, né? Tá aqui, vamos ver o que que é Agora vem, vem cá Aí você se inscreve lá no meu canal da Aventura, viu? Não, 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 não É só que você põe seu pai para ouvir, para te ouvir a tampa Aqui, amor Eita, Chau É ok Você pode fazer uma aliança de ouro, não era? Era, foi É, foi Como é? Cia da Aventura Cia da Aventura Cia da Aventura Cia da Aventura Ele vai sair no YouTube Bota, coloca lá no YouTube, viu? Então àsburguam lá Lamanca vai sair na Aventura Cia da Aventura Cia da Aventura Que mal é, Bota Açaou o outro, Capa, pão Esse é o pessoal que vem, fazer meio courries... ...bringos, crescendo um Race Ao chaud, lá lá Olha aí Vila, volta lá Va Esperada Você vai ficar com o pai no vídeo, vai passar o bem bem É, não vou ficar Aí eu vou no tal de instalação, mas também já está no fundo Você vai ver você lá no fundo, já está no fundo Você vai ver você lá no fundo, já está no fundo Você vai ver você lá no fundo, já está no fundo E você vai ver quantos anos? Quatro anos aí, olha Ela está filmando lá, olha Olha a tela, olha Está filmando lá, olha Eeeeeee Ok, boa noite É melhor coisa H Office daily lição Olá 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 O que é isso? 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 O que é isso?